Beleza gera gentileza também no trânsito. Dicas da Band para um trânsito mais gentil. É preciso ter cuidado no trânsito. Respeitar hoje as vagas de portadores de necessidades especiais e de idosos, além de ser obrigatório, garante que as próximas gerações também respeitem as suas. E lembre-se, gentileza gera gentileza também no trânsito. Programa Cristina Calisto. Oferecimento Total Clínicas Odontológicas. Conquiste o sorriso dos seus sonhos. Clínica Galvanim, um centro completo para cuidar da sua saúde. E Bioestratos, a força da natureza. Boa tarde, com todo prazer, reverente e feliz com você. Atual e completo, o programa discreto é você, Cristina. Cristina. Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar. Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu. Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu. Que coisa louca. Eu já sabia. Que gostoso, tá aqui. Sexta-feira é 13. Pra quem acredita nessa superação, né? É mais uma sexta-feira de alegria pra gente. De apreensão, claro, talvez sim. Muita apreensão, né? Todo mundo tá. Mas o fato é que a gente tá vivendo a metade da sexta-feira já. E geralmente pra mim, o melhor dia da semana é a sexta-feira. Espero que o senhor seja também na nossa companhia. Aqui no Canal 6. Não tô com o coronavírus não, viu, pessoal da TV? Aviso pra vocês. Fiz tomografia do pulmão, tudo certo, tá? Hoje, quem veio ao programa, a gente trouxe o médico psiquiatra, o Dr. Cleto Rocha Pombo. Vamos falar, sim, daquilo que te incomoda, daquilo que te perturba, dos transtornos que faz a tua vida, de repente, virar sofrimento, né? Por exemplo, quem é muito ansioso, a vida é um sofrimento pra quem é ansioso. Pra quem é muito estressado, pra quem é depressivo, pra quem tem transtorno do pânico. Todos os problemas de ordem psiquiátrica, além dele ser um psiquiatra, ele é também psicoterapeuta. Então, duas especialidades em uma. Liga pra gente, conversa, conta o seu problema, muda o nome. Não tem problema, o que a gente quer saber do seu problema é tentar te ajudar. Porque a gente vê tantas barbaridades, ou de brigas, né, familiares com esposas, ou até mesmo de suicídios por conta de algumas doenças silenciosas emocionalmente e destruindo realmente. O que a gente quer é tentar te ajudar, então liga pra cá, tá bom? Também hoje, 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 tem algumas matérias. Hoje, ontem, nós noticiamos aqui, adolescentes de Avaré planejando e já com armamento pra invadir uma escola no interior de São Paulo, em Avaré mesmo, pra matança. Olha só que descontrole, gente. Desta vez, ontem, a polícia do Rio Grande do Sul apreendeu mais uma cambada de jovens entre 14 e 15 anos, também com armamentos, bomba, tudo pra entrar numa escola. Inclusive, mencionando a tragédia de Suzano, aquela que eles mataram tanto de gente na escola, tá, os jovens. Então, assim, só pode ser transtorno, gente. A psiquiatria, o doutor Cleto vai tentar me explicar isso. Que isso, esses jovens de 14, 15 anos, né, na flor da idade, pensando em matar, em destruir, em derramar sangue, isso é, assim, preocupante. Preocupante mesmo. A gente traz a informação daqui a pouco com o Raisson. Também hoje, Jade Costa, transformação, vamos mudar a carinha, o cabelo, da Claudineia Santos, do Conjunto Madri. Como será que ela vai ficar, né? A gente fica numa expectativa aqui, você também vai poder conferir já já o trabalho da Jade. Porque a gente adora. Tenho também uma sinfonia de Beethoven que não foi acabada, a décima sinfonia de Beethoven. E a inteligência artificial vai fazer o restante. Olha que coisa de louco. Já trago a matéria pra vocês. E o número, né, de mulheres enchendo o caco, cresceu mesmo. Mulherada, que é isso? Ai, mas bebida é só de homem, mulher não pode? Não, não é que seja isso. Ainda mais neste momento que nós estamos procurando uma certa igualdade. Mas nem pra homem, nem pra mulher descambar, né? Porque você perde a consciência, você perde a fala, a decência, a respeito. Sei lá. Vamos ver. Frase do dia, 13 de março, vamos lá. Frase da Valéria Pontes. A melhor idade de uma mulher é quando ela deixa de completar anos e começa a completar sonhos. Como está? Vou começar fazendo a pergunta, né, pras mulheres. Como está os seus sonhos? Como estão os seus planos, os seus sonhos? Você tem conseguido? Vou estar na prática ou está na teoria, bonita, na hora que você... Algumas pessoas quando bebem sonham muito, né? Pois é. Eu acho que está na hora da gente parar de achar que a gente está ficando velha. É, eu nunca menti na minha idade, todas as fases da minha vida. Hoje tenho 53 anos. 53 anos de uma mulher extremamente realizada com os meus filhos, com a minha profissão. E, sobretudo, com os sonhos que eu tive lá atrás. Mas eu não esperei. Eu atravessei rios. Levei pancadas. Já fui humilhada. Já recebi elogios. Encontrei pessoas incríveis que me deram a mão. Então, teve um misto de tudo, assim como na tua vida, né? Tem gente que, para justificar o fracasso dele, o pouco empenho, diz assim... Ah, só encontrei porcaria na minha vida. Só me dei mal porque não me deram a mão. Talvez se não te deram a mão ou se não sopraram do teu lado os ventos, talvez você não tenha merecido. Eu acho que é bom a gente se enxergar de verdade, parar de se amar demais e falar... Não, não me deram a mão porque são pessoas ruins comigo. Não gostam. Não bateu o santo. Mentira. A gente não pode se enganar. O empenho é da gente. E gostar é uma coisa tão natural, não é? Ninguém precisa forçar. Eu vou para o intervalo. Valéria Pontes, obrigada pela frase linda. Adorei. Que você possa construir os sonhos nesses anos que tem passado pela tua vida. Olha para trás só para isso, para ver se deu certo. Não para choramingar, tá bom? Daqui para frente faz. Já volto. Você sabia que a camuflagem é uma técnica de tatuagem em dolor utilizada para cobrir as estrias ou qualquer cicatriz do seu corpo de forma muito natural? Uma orientação Jennifer Volpato. O lojão Oba Oba é referência em Maringá e região. Há quase 30 anos no mercado e com mais de 20 mil itens em mercadorias. Consegue oferecer aos clientes produtos de qualidade a preços acessíveis, proporcionando um ótimo atendimento. O Oba Oba é a mais completa loja em presentes, utilidades domésticas, alumínios, plásticos, brinquedos e uma grande variedade em material escolar. Oba Oba, duas lojas em Maringá, uma em Sarandi e uma em Mandaguaçu. Lojão Oba Oba, a máquina de vender barato. Você sabia? Aqui a nova placa Mercosul é obrigatória em todo o território nacional. Mas antes de mandar fazer, você precisa alterar os dados juntos ao despachante ou DETRAN. Apoio Metal Placas, placas automotivas. Doutor Hassan Juda, médico reumatologista e médico da dor. Atendendo em novo endereço, Policlínica Paraná, Rua das Camélias 78, em frente ao pronto-socorro do Hospital Paraná. Fone 3224-5522, Maringá. Transforme seu ambiente com Patrícia Decor. Cortina submetida para todos os ambientes. Grande variedade em modelos de papel de parede e persianas. Colchas de solteiro e casal, de acordo com seu estilo. Patrícia Decor, atendendo Maringá e região. Faça já seu orçamento sem compromisso. WhatsApp, 449-911-5610. Patrícia Decor, transformando seu ambiente com requinte e bom gosto. Curta nossa página no Facebook e Instagram. Patrícia Decor. Você sabia? Que pode fazer química com blend de aminoácidos e proteína anti-emborrachamento num produto Iamar, de proteção para todos os tipos de química. Apoio Regiamar. Revenda exclusiva Iamar. Dicas do banho de verão. Utilize a água com responsabilidade também no verão. Evite banhos muito demorados, por mais que sejam gostosos. Prefira usar baldes no lugar de mangueiras ao lavar carros e calçadas. E use a água que sobrou da máquina de lavar ou tanque para molhar o jardim. Assim você economiza água e gasta menos também. Opa, que a gente volta aqui às 14 horas e 12 minutos. Gente, olha só, eu acho assim, porque quando o homem bebe demais, geralmente a gente vê que existe alguma falta ou ele precisa suprir. Eu não sei, o doutor depois explica quando passa a ser alcoolismo. É algum tipo de falta, né? Ou para criar mais coragem, sei lá, fugir da realidade. Mas e as mulheres bebendo mais, consumindo mais bebida alcoólica? Pelo menos é um dado, e de quem afirma, é de pesquisa. Segundo o Ministério da Saúde isso, gente. Reportagem, Raíssa Schimack. O consumo de bebidas alcoólicas entre as mulheres tem aumentado em todo o Brasil. É o que aponta uma pesquisa do Ministério da Saúde. O relatório mostra que o número de mulheres entre 18 e 24 anos de idade que bebem além do recomendado aumentou de 14% para 18. O consumo também cresceu, entre as que tem entre 35 e 44 anos de idade. A Val confessa que não deixa uma cervejinha de lado, mas sempre com moderação. Sim, sempre. De vez em quando com as amigas a gente vem. Uma vez na semana, duas, para refrescar. Porque às vezes a gente sai que a cabeça é meio quente do trabalho, vai procurar um lugar para refrescar, se divertir, sorrir, né? Mas os homens ainda são os maiores consumidores. Especialistas afirmam que consumir bebida alcoólica com moderação não faz mal à saúde. O perigo mora no exagero. Pensando nisso, a Organização Mundial da Saúde pretende reduzir em até 10% o consumo desse tipo de bebida até 2025. Isso nos casos em que o álcool prejudica a vida social e a saúde da pessoa. Nesse sentido, o nosso país tem o que comemorar. Um relatório da OMS mostrou que, em seis anos, a média de ingestão de bebidas alcoólicas entre os brasileiros caiu de um pouco mais de 8 litros para 7. Os números de internações e de mortes por causa do consumo exagerado também diminuíram no país neste mesmo período. É preciso ficar atento para não cair no chamado consumo abusivo. Lembre-se, sempre beba com moderação. É, o duro é beber com essa moderação. Eu acho que você pode até encher o caco. O importante é você não pegar uma arma e atirar contra você mesmo e outras pessoas. Ou seja, pegando a direção para ir embora. Enche o caco. Cai mesmo, pode mijar na calça, falar besteira, prometer. Tem gente que fica rico, né? Quando bebe, ele se acha o milionário. Meu Deus! Faz promessa de casamento. Tem gente que diz de Nossa Senhora. Quanta conversa afiada. Pode fazer tudo isso, inclusive, cair e mijar no meio-fio. Mas, na hora de dirigir, não aponte essa arma para os outros. Porque é isso que acontece, né? Quando pega o volante embriagado, né? E as mulheres, tá aí uma coisa para se repensar também. Gente, não tá aqui em mim? Então, tá aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu falar do Bio-Extratos. Enquanto isso, eu preciso chamar, hein? Vai ligando, porque o doutor Cleto já tá aqui para atender o médico-psiquiatra. A Dani Cosméticos é representante da linha Bio-Extratos para toda a região. Isso você já sabe. E essa linha preta aí, a linha Força. Para quem tem cabelo fraquinho, sabe? Aquele cabelo que você pentear, já quebra tudo. Cai no chão, cai na roupa, quebra. Cresce um pouquinho, quebra 10. Então, é assim, ó. Shampoo, máscara, condicionador, uma linha completa para você dar mais vida. Para o cabelo ser mais sedoso, mais maleável. E automaticamente estimular o crescimento. Com todos os ingredientes, com toda a tecnologia que a Bio-Extratos criou. Mas não fica só nisso. A Bio-Extratos também criou essa linha aí, que é a linha de suplemento alimentar em cápsulas nessa caixinha. Vai dar força, vai fazer o seu cabelo crescer com mais vida, com mais saúde. Mas também vai melhorar a sua pele, sua unha, fortalecendo. Porque esse suplemento aí, gente, tem mais de 20 vitaminas e minerais. Para realmente tratar com responsabilidade o crescimento e o fortalecimento do seu cabelinho. Tá bom? Então, nas farmácias e lojas de cosméticos, você encontra toda a linha Bio-Extratos. Uma linha que tem vários produtos. Um para cada tipo de problema de cabelo. Seja caspa, cabelo que cresce, cabelo que não cresce, né? Que eu falei agora. Cabelo que é muito ressecado, tinturado. É uma linha completa Bio-Extratos. Doutor Cleto Rocha Pombo. Que prazer tê-lo aqui novamente. Boa tarde. Olá, boa tarde. É um prazer novamente estar aqui. Para falar um pouquinho sobre saúde mental e doença mental. Qual que é a diferença? Saúde mental é quando a vida para mim tem sentido. Quando eu gosto de viver. E doença mental é quando a vida para mim perde o sentido. E aí eu sofro por coisas emocionais que levam, por exemplo, a dores físicas também. Então, a gente vai falar dessas duas coisas. E faço um convite para todos os queridos que estão nos assistindo, para responder essa pergunta que eu vou fazer. O que você não está vendo em você e nos outros, que se você visse, você seria uma pessoa melhor? Vamos pensar comigo? Então, vamos lá. Nossa, posso... Deixa eu entender. O que eu vejo nos outros... Não, o que eu não vejo em mim... Ah, e vejo nos outros... O que eu não vejo em mim e nem nos outros... Ah, tá. Se eu visse, eu seria uma pessoa melhor. Essa é a pergunta. Nossa, eu vou pensar nisso. Daqui a pouco eu vou até te responder. Mas eu já tenho participação. Primeiro eu vou atender quem está no telefone. Alô? 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 Ó, quem está no telefone? Qual o seu nome? Ai, que peninha. Olha, gente, é sempre a mesma coisa. Não tenta ouvir a minha pergunta pela televisão. Já fala comigo e me ouve também pelo telefone. Senão fica demorando muito para a gente... Você ouvir a minha pergunta até você responder e entrar no ar. Tá bom? Liga mais que a nossa ligação caiu. Psiquiatra e também psicoterapeuta, doutor Cleto, que vai estar aqui hoje dando orientações. Claro que tem ansiedade. A gente fala demais de ansiedade. Mas tem depressão? Também falamos demais. Que outros tipos de problemas e transtornos existem? Existe, Cris, que é muito importante, a questão de personalidade. Por exemplo, nós todos temos dor psíquica. Agora, existem duas maneiras de lidar com a dor psíquica. Ou eu fujo dela, ou eu quero me ver livre dela o tempo todo, ou eu culpo alguém por essa dor, ou eu tenho a coragem de olhar para mim e ver qual que é o meu obstáculo que está me levando a essa dor psíquica. Dá um exemplo, por exemplo, de alguém que esteja com uma dor psíquica e o que ela pode fazer assim com ela, o que ela está fazendo de errado com ela, porque ela sente essa dor, por exemplo? Não, por exemplo, uma pessoa que tenha palpitações, suor frio, tremor, de maneira ocasional. É importante ela prestar atenção em que situações que esses sintomas aparecem. Que tipos de pensamento estava passando pela mente dela quando ela estava com esses sintomas de ansiedade, por exemplo. Ou de tristeza, né? Por isso que é importante que se conhecer, esse é o maior, o verdadeiro conhecimento é autoconhecer-se. Para eu saber o que me deixa triste, o que me deixa alegre, qual é o sentido da minha vida, para que eu estou aqui, todas essas perguntas são necessárias para que eu tenha consciência do que acontece comigo. Do que pode me fazer mal. Porque as pessoas vão agindo e vivendo simplesmente reagindo aos impulsos que passam na mente dela, sem questionar o que está acontecendo com a vida dela. A gente chama de reflexão, né? Vamos refletir? Refletir é o processo do espelho. Eu olho e vejo alguma coisa minha ali, né? Então isso é necessário. Então não é só as doenças psiquiátricas, mas existe a maneira de como eu lido com os meus sentimentos. Com coisas de frustrações, ou o que tem acontecido na minha vida lá atrás, que não me deixa crescer, ou ser feliz, enfim. Buscar lá atrás mesmo o que cicatrizou, mas que continua sangrando. Eu vou para o telefone que tem gente esperando. Vamos falar e me ouvir pelo telefone, gente. Por favor, não pela TV, tá bom? Alô? Tem alguém na linha, né? Tem gente para falar. Alô? Oi, quem fala? Oi. Quem fala? Boa tarde, tudo bem, Cris? Boa tarde, quem é? É a Inílio. Cris, eu quero parabenizar o doutor. E eu liguei mais para dar parabéns na audiência do seu programa. Que delícia. E eu queria dizer que eu sou uma paciente dele pelo seu programa. Olha, que coisa boa, Inês. O ano passado eu quase morri, me esteve tendo do pânico muito forte, mas graças a Deus agora eu estou bem. E eu queria fazer uma pergunta para ele. Pois não. Que eu tomo a comitramina, 50 miligramas, eu estava tomando 3. Agora eu passei para 2, mas eu estou bem. Eu queria saber dele, o que ele acha. Uma boa tarde, fica com Deus, Cris. Um grande beijo, obrigada pelo carinho, tá? Mas pergunta o que ela está sentindo e o que está incomodando. Ah, é, espera lá. Não desliga ainda não, você está aí, Inês? Foi. É, o que você está, você está sentindo alguma coisa ainda? Tem alguma coisa que está te incomodando? Não, agora eu estou bem, graças a Deus. Eu queria saber se eu posso continuar com 2. Ok. Doutor, o que você orienta? Que bom, né? Pelo menos uma paciente que elogia. É uma alegria saber disso, né? Isso que me dá sentido da minha vida é a sua melhora. Eu costumo dizer que o meu sucesso... Você é apaixonado pela medicina mesmo, né? Eu sou apaixonado pelos pacientes. É, é verdade. Pelo ser humano, sabe? Eu sinto isso. Então eu fico muito feliz. Hoje eu já ganhei meu dia de saber que você está bem. Agora, com relação ao tempo de uso da medicação, vai depender de o tempo que você passou sofrendo. Então isso é muito importante. Porque pode ser que a sua depressão, a ansiedade, começou de 6 meses para cá. Se for isso, em torno de 1 ano, 1 ano e meio, a 2 anos tomando. Mas se faz 5 anos, é interessante que você tome mais tempo. Então eu calculo mais ou menos o tempo de uso, mais ou menos quanto tempo que você passou sofrendo. Se faz 10 anos que você teve esse problema, eu acho que você deve tomar no mínimo por 10 anos. E é muito importante também que você faça psicoterapia para você se conhecer e remover angústias emocionais que possam estar levando você à necessidade de usar a medicação. Então nós temos na rede pública vários psicólogos, até a gente mesmo que faz terapia. Então é bem importante isso. Porque, Cris, a gente consegue tirar a medicação com mais frequência de quem faz terapia. Então o papel dos psicólogos é essencial. Então eu fico muito feliz, continuo cuidando de você. E se for o caso, faça uma nova avaliação para ver a necessidade. Mas se você está bem, vamos deixar por enquanto, tá? Gente, 14h24, vale sorte, 10 anos, continua muito especial, né? E para domingo agora, a premiação está incrível, tá? Olha, são dois carros, aliás, supercarros, num único prêmio. Tem dinheiro, tem moto também. E aí, você vai ficar fora dessa? Vamos lá? Você já pensou em investir 10 reais e ganhar 10 mil? Agora imagina você com 10 reais ganhar uma Fiat Toro e uma Chevrolet Montana. Esse é o nosso vale sorte, que já fez mais de 10 mil famílias mudarem de vida. Essa semana tem... 10 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. 10 motos Honda CG C260 no giro da sorte. E um Fiat Toro mais um Chevrolet Montana no quarto prêmio. Compre já o seu vale sorte, concorra muitos prêmios e contribua com a Santa Casa. Vale sorte, 10 anos, é nota 10. Olha, gente, esse vale sorte não está prosa não, viu? 10 reais a cartelinha e aí você concorre a um Fiat Toro e uma Chevrolet também, Montana no único prêmio, tá? Aí tem as motos, o dinheiro, né? Tudo isso por 10 reais pra domingo mudar sua vida. Aproveita, hein? 10 anos de aniversário. Ligação pro doutor Cleto Rocha Pombo, nosso médico psiquiatra. Alô? Alô? Boa tarde, quem fala? Maria. Maria, pois não, me conte o que incomoda você, meu amor? Então, eu tenho problema de depressão? Faz 20 anos que eu tenho problema de depressão, lógico, eu faço tratamento direto. Nossa, mas não curou ainda? Não passou? Não, não consigo parar. E meu esposo fica bravo, eu tenho 70 anos. E meu esposo fica bravo, fala pra mim assim, você vai tomar esse remédio até quando? Até morrer, você vai tomar? Eu falo, vou, porque eu não posso ficar sem. Me fala, que remédio você toma, Maria? Eu tomo o Rapazina. Quantos miligramas? 30. 30, e o que mais? Eu tomo Cloritato de Sertralina 150. 150 na Sertralina. É, eu tomo um comprimido de 100 e um de 50. Da Sertralina. Agora, você dorme bem ou toma alguma coisa também pra dormir? Então, esse Rapazina aqui... Já faz esse efeito? Acho que ele não é especificamente pra dormir. Eu tomo assim, mas não é aquele sono, sabe? Entendi. Tá, mas dá pra ir levando. Ok. E a sua pergunta em cima disso, o que é, querida? Ah, então... Eu queria... Eu queria deixar de tomar medicamento, né? Claro. Vamos ver se passou da hora, ou se você tá tomando a medicação certa, já era pra ter melhorado. Quando você para de tomar, o que você sente, Maria? Me conta. Não sei. Eu nunca parei. Eu nunca parei, Cristina. Não? Eu nunca parei. Nem diminuiu a dosagem também? Não, 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 não. Cruz, crada, Maria. Ainda bem que você ligou. E quando eu tenho... E quando... O ano passado eu passei por um problema familiar e eu só tinha crise de choro. Choro, 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 choro. Sim, sim. Mesmo tomando a medicação? É, mesmo tomando a medicação. Entendi. Vamos ouvir o doutor. Ela tá certa nessa medicação que tá tomando tantos anos e... Parece que ficou dependente, doutor? É, a verdade sim. Em termos de medicação, você tá muito bem medicada. São duas excelentes medicações. Cetralina, 150 miligramas. É uma dose eficiente. A razapina, que você falou, né? Chama mirthazapina substância. É uma boa medicação também. Agora, com relação ao tempo de uso da medicação, a gente precisa ver como que foi o seu tratamento. Que, por exemplo, o que acontece é assim, Cris. Se a pessoa, por exemplo, nunca teve depressão, de repente ela desenvolveu a depressão, começou a tratar e ela pega e para de tomar o remédio antes do tempo e tem uma recaída, aumenta em 50% a chance de ter outra recaída. Aí ela volta a tomar a medicação de novo. Esse é o efeito rebote? É. É efeito de recaída, na verdade. De recaída. E se ela toma de novo, para e tem outra recaída, aumenta em 70% a chance de ela ter outra recaída. Nossa, vai explodir. Se ela tiver três recaídas durante a vida, ela vai ter que tomar o remédio a vida inteira. Então, tem todos esses detalhes aí. Uma outra coisa importante, que é assim, né, Cris, nós temos a vida e a vida, às vezes, nos dá rasteiras, traumas, problemas. Ela falou que teve problema na família, né? É o ano passado. Então, às vezes, a pessoa está bem tratada da depressão, mas ao redor dela está tendo muito sofrimento. Familiares, doentes, ou separações, ou brigas, ou mortes, né? Então, a pessoa fica muito abalada. Então, para tirar a medicação, também precisa que a vida contribua e esteja tudo tranquilo, entende? Porque, senão, tu tira e a pessoa vai ficar com um monte de problema, ainda mais os sintomas de depressão. Até que todo mundo tem. Agora, o que não dá é para viver num caldeirão do inferno, né, gente? Se tem sempre, e muitos ainda, aí... Outra coisa. Tem uma outra coisa que é importante lembrar, que falei agora há pouco. A gente consegue tirar medicação de quem faz psicoterapia. Quem se conhece, quem descobre traumas, revive, entra em contato com o seu mundo emocional. Então, fazer psicoterapia é essencial para você, futuramente, conseguir tirar a medicação. Homem vai a psicoterapia, doutor? Homem vai. É, parece que eles são mais receosos em ir ou não. Então, aí agora aqui eu vou ser obrigado a fazer um elogio às mulheres, né? As mulheres são seres... são heroínas. Porque cuida dos filhos, cuida da casa e ainda se destaca e trabalha e compete com os homens. Agora há pouco teve uma reportagem que a mulher está bebendo mais. Uma das coisas eu acho que é isso, sabe, Cris? Essa sobrecarga. Se deixam de olhar para a importância da maternidade e colocam a mulher competindo com o homem de igual para igual. A mulher se vira em três, né? Então, a mulher já é acostumada a ter dores devido ao ciclo menstrual. Elas são muito mais fortes que os homens. E os homens se acham fortes e são os durões. Não, eu não tenho. Depressão é para os fracos, né? Mas, muitas vezes, eles procuram ajuda também. Às vezes, a mulher que traz, né? Mas eles também procuram. Tem algumas pessoas que estão vencendo o nosso maior inimigo. Qual que é o meu maior inimigo como psiquiatra? O preconceito. Achar que você vou no psiquiatra, eu vou ser louco. O que é um psiquiatra? É um médico que cuida das emoções. O cardiologista é o médico que cuida do coração. O dermatologista é da pele. E o psiquiatra é das emoções. Então, se você está com um problema emocional, tem que ir no psiquiatra ou no psicólogo. Dois profissionais que necessitam ser abordados. Eu vou falar uma coisa. Ou você vai no psiquiatra, ou você não vai precisar nem mais ir para o psiquiatra. Você vai para o manicômio, porque você deixa todo mundo doido, a família, todo mundo, né? No trabalho é insuportável, cara chato. Enfim, né? Então, é bom. Eu vou para mais uma ligação, posso? Alô? Alô? Quem fala? Cristina, eu vou dizer para você que é uma amada de Deus. Então, fala, amada de Deus. Pois não. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Vamos lá. Eu gostaria de perguntar para o doutor uma coisa assim, algo fora do que você comentou ali. Tá, imagina. É, sobre droga. Como a gente controla a dor de um sofrimento do outro, que você já não aguenta mais. Há 25 anos você tenta superar e não consegue. Você fica vigiando, você fica, sabe, assim, perde o controle total de sair de casa, de viver tua vida, de ir para a igreja, sabe? Você vive em função de vigiar o outro, para ele não tirar a vida da gente, tira totalmente, né? Claro, eu entendo. Se fazer uma situação dessa, e se tem chance de um dia uma pessoa dessa sair curada, é um filho. É isso que eu ia falar. Pela sua dor, né, eu já posso imaginar que seja um filho. É tamanho o sofrimento, né? Você vê como a droga, gente, ela não se restringe à pessoa que está usando. Mas toda a família adoece grandiosamente, né, com o uso de algumas coisas químicas. Meu amor, vamos ouvir o doutor. Não é só o viciado que precisa ser tratado, acaba a família também tendo precisão de tratamento, né? Olha o sofrimento que ela relatou. É, com certeza, né? Com certeza, a pessoa que é dependente químico grave, né, de crack, por exemplo, ela é uma pessoa que não pode ficar com dinheiro na mão, senão ela gasta com a droga, traz um sofrimento muito grande. E você está me falando da maior dor que um ser humano pode sentir. Porque existe, às vezes, uma comparação de dor, né? Ah, qual que é a dor? Pior, é cólica renal, é dor do coração, ah, não, é a dor da perda de alguém. É, dói bastante. Mas eu acho que a pior dor que existe é você ver alguém que você ama sofrendo e você não poder fazer nada. Mas no seu caso, você pode. Primeiro, cuidando de você. Porque o problema do tratamento da dependência química é um tratamento em círculos. Então, a pessoa trata, às vezes é internada, aí fica um tempo sem usar, daqui a pouco recai de novo. Daqui a pouco faz o internamento, faz o tratamento melhor, daqui a pouco recai de novo. E o que esse dependente químico precisa? Assim como todos nós precisamos. De muito amor. A cura é sempre com amor. Nossa. O tratamento do dependente químico, ele é baseado em três coisas. Primeiro, religião, a pessoa tem que se apegar a uma religião. Trabalho e grupos de apoio. Então, isso é muito importante. Você vai fazer sempre a sua parte como mãe. Mas, muitas vezes, a pessoa escolhe um outro caminho, né? Então, a gente não tem controle sobre o caminho que o outro escolhe. Mas, como mãe que ama de uma maneira verdadeira, você ama ele porque é um amor genuíno, você vai continuar cuidando dele. Agora, se você está sofrendo muito, veja se você não precisa, de repente, de uma medicação para ajudar a dormir, para diminuir a ansiedade e se apegue em Deus como você está fazendo. Porque é essa força maior que vai remover esse mal, né? É o mal do século, é a droga, né? É que o estado de sofrimento, imagino, de uma mãe, de um pai, é tão grande nesse momento, né? Dessas lutas, né? Com filhos dependentes químicos, que chega um momento que parece que não tem mais amor. De tão cansativo, de tão exaustivo, de tão sofredor que fica mesmo toda a vida da pessoa, como essa mãe relatou. Tem que ser com amor, mas chega um momento que eu já ouvi, conversei muito já com amigas, né? E amigos que... É essa a sensação que eu tenho, que às vezes eles até duvidam que tenham amor ainda por aquele filho, porque chega no momento de jogar a toalha, talvez seria o termo, não sei. Última ligação, por favor, para o doutor Cleto. Alô? Alô? Quem fala? Maria Rosa. Maria Rosa, me conte, o que acontece? Oi, eu estou... Eu queria perguntar para o doutor, que eu tomo aquele frango cetim na transiedade e eu gostaria de saber, porque ele dá muita dor no estômago, eu não aguento tanta dor no estômago. E quando eu não tomo ele, eu fico muito ansiosa. Nossa, ansiedade terrível, a pressão sobe demais. Eu quero saber se eu posso continuar tomando ele ou não. Quero saber duas coisas. Vou trocar de remédio. Tá, querida, me fala, floxetina, quantos miligramas você está tomando dela? 20. 20, fraquinha. Que horas você toma essa floxetina, amor? Ah, depois do almoço. Depois do almoço, sempre com a barriga cheia, então. Isso. É? Tá. Quanto tempo faz que você está tomando? 6 meses. 6 meses. E sempre foi assim, tomou a dor de estômago? Foi? Sempre que você tomou, dava dor de estômago? Dá. Toda vez que eu tomo, dá dor de estômago, eu não aguento. E eu não posso tomar, aquele metasol que me faz mal. Então, vamos ver. Tem um outro medicamento, doutor? Ou esse costuma fazer esse efeito que ela relata ou é esporádico? Olá, boa tarde. Com relação ao uso da fluxetina, a fluxetina é considerada um antidepressivo e inibidor da recaptação de serotonina. Um dos receptores da serotonina causam náuseas, dores no estômago, incomodam no início do tratamento. Então, geralmente, a pessoa sente um pouco de náusea, dor de estômago nos primeiros dias, na primeira semana, nos 10 dias. Se essa dor persiste, 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 aí não adianta a gente forçar, tem que trocar por outra substância. Eu acho que você está tomando, provavelmente, a que é adquirida pelo posto de saúde. E por essa questão da questão de... que eles são obrigados a comprar o mais barato, a qualidade não é boa. Então, a fluxetina fornecida pelo sistema público, ela causa muita intolerância gástrica. Não é só você que se queixa, não. É mais ou menos uns 80% das pessoas que se queixam. Graçado, né? Eu te aconselharia, ou você comprar na farmácia, ou você trocar por outra substância, como por exemplo, a sertralina, que você toma 25mg por uma semana, depois sopa 50, ela vai ter um efeito bom. Tá bom? Ou esse talopran, também é uma boa medicação, se o seu caso for ansiedade somente, se não tiver outros transtornos associados. Mas é melhor você mudar, porque está te fazendo sofrer muito. Então, é melhor tirar, né? Engraçado, né, gente? É na hora de descontar o imposto de renda lá, de tudo que eu compro, faço da minha vida, a sua também, né, do seu salário, inclusive, os quatro meses que a gente trabalha só para o governo, um ano, é dinheiro limpinho, né? Hã? E aí? Aí compra um medicamento qualquer que dá dor de tômago, porque é de qualidade duvidosa. É. Porque não é só um paciente que reclama, a grande parte dos pacientes reclamam dessa fluoxetina distribuída nos postos de saúde. Que coisa. É, eu gostaria de fazer um comentário sobre isso, porque isso também, assim, é ligado àquela lei de licitação, que a prefeitura, os órgãos, são obrigados a comprar o mais barato, para não ter gastos excessivos. Então, é uma lei que era para proteger, mas que na saúde é um desastre, porque pega os piores laboratórios que tem. Que horrível isso! Que horrível isso! É, isso precisa ser mudado. É, isso precisa ser mudado. É, tinha que comprar um teco-teco também para eles viajar, porque daí é mais barato, né? Essa acambada aí da Câmara, de deputados, de gente que faz lei própria, né? Em benefício do seu umbigo, senadores, sei lá, gente. Um aviãozinho teco-teco está bom também, mas barato. Última ligação, eu já fiz, né? Essa era a última. Ah, doutor, o papo aqui é bom, né? Como a gente ajuda as pessoas. Obrigada mais uma vez, Cleto Rocha Pombo, meu querido. Muito obrigado, eu que agradeço estar aqui, conversando com vocês, ajudando as pessoas que estão nos ouvindo em casa. E desejo que vocês olhem para a vida de vocês, quem estiver sofrendo, não tenha preconceito, tiver alguém em casa com depressão, alguém que não está dormindo, que perdeu o sentido de viver, não ache que é coisa de louco, a depressão é uma doença como outra qualquer, como diabetes, como tireoide. Então, trate isso, vá buscar ajuda, porque o mais importante na vida é ser feliz. E a vida não tem como a gente voltar, se a gente ficou seis meses mal, não tem como voltar e viver mais seis meses de novo, a gente perde. Então, se a gente não está bem, a gente tem que procurar ajuda para obter a melhora e a vida ter sentido de viver, tá bom? Um grande abraço a todos. Obrigada, Cleto, obrigada mesmo, são 14 horas 40 minutos. Essa roupa linda que eu uso aqui no programa, uma calça, como fala essa calça aqui, é pantacur, né, ó, em linho, linda demais, né, tá abrindo o meu cinto, vamos apertá-lo para que você possa ver melhor. É da Isis Confecções, viu, gente, olha, realmente tá linda a confecção, tem cores variadas essa calça, veste muitíssimo bem. Aí a blusa você vê, né, toda em detalhe de bordados aí, para deixar você mais bonita também, claro. Posso pedir a matéria dos adolescentes, mais adolescentes são investigados por planejar ataque em escola em Porto Alegre, desta vez. Ontem noticiamos o caso de adolescentes de 14 e 15 anos já preparados para detonar uma escola em Avaré, Estado de São Paulo, desta vez Rio Grande do Sul. Loucura, loucura. Mais três adolescentes são investigados pela polícia por planejar ataque em uma escola de Porto Alegre. Eles têm entre 15 e 14 anos de idade. Segundo os investigadores, um dos adolescentes publicou nas redes sociais que precisaria de mais gente para a ação e que recrutaria aquele com habilidade para, abre aspas, fazer um massacre, fecha aspas. O jovem também informou quais armas já tinha conseguido. A investigação começou depois que outro adolescente publicou na internet quando eles fariam o ataque, que seria justamente nesta sexta-feira. Depois voltou atrás, informando que a ação poderia ser feita a qualquer momento. Desde então, as autoridades começaram a investigar os jovens. Na casa deles foram encontrados réplicas de uma pistola e uma carabina de airsoft, de balas de plástico. Fogos de artifício, bastão e outros objetos também estavam lá. Até o ataque à escola de Suzane, em São Paulo, foi citado nas mensagens. Os três não foram apreendidos, mas estão sendo monitorados pela polícia. Gente, tão assustador. Eu acho. Eu acho que devem ser tratados esses adolescentes. A gente falou de transtorno. Um adolescente de 14, 15 anos, né? Que poderia estar vivendo a vida, curtindo, enfim, planejando massacre, né? E convocando outros jovens por rede social. Não é bom da cabeça. Eu não sei como é que pai e mãe não percebem isso dentro de casa, né? Essa coisa de correria, de estar muito trabalhando, competindo com o homem, essa barbaridade boba. Eu acho que está levando a gente um pouco à distração, será? Com os nossos filhos? Meu Deus, isso é muito sério. Muito sério mesmo, tá? 14h42, eu vou para o intervalo. O doutor Hassan quer dar o recadinho. A Jade Costas vai estar comigo daqui a pouquinho, sentadinha aqui neste sofá, para a gente mostrar o trabalho dela com a telespectadora Claudineia, que queria ficar mais bonita e vai ficar. A gente vai para o intervalo. E aí, eu já volto aqui na Band, tá? Doutor Hassan Juda, médico reumatologista e médico da dor. Atendendo em novo endereço. Policlínica Paraná, Rua das Camélias 78, em frente ao pronto-socorro do Hospital Paraná. Fone 3224-5522, Maringá. Você sabia que o alumínio é imbatível na durabilidade, baixo custo de manutenção, desempenho, funcionalidade e estética? Apoio a Lume Chapas, fornecedor de equipamentos comerciais e residenciais. Estamos sempre prontos para te acolher e para te atender. Buscando sempre inovar com qualidade e investir pela sua saúde e pelo seu bem-estar. E por isso, expandimos. Com a ampliação do Centro de Oncologia de Maringá, a nossa capacidade de atendimento agora é dobrada. Com o novo setor quimioterápico restaurado e modernizado, oferecendo todo o conforto que você merece. Novo Centro de Oncologia Unimed Maringá. Uma vez, duas vezes, três vezes mais liso. Nova linha mais liso da Bioestratos. Fórmula anti-umidade com tecnologia exclusiva que memoriza o alinhamento dos fios. O resultado? Escova mais duradoura e muito brilho. Teste de laboratório comprovam. Triplicamos o efeito liso. Chegou mais liso da Bioestratos. Fios três vezes mais lisos, sem química e sem frizz. Você sabia que o Aedes aegypti tem a atuação mais intensa das oito às dezesseis horas? E que uma única fêmea pode originar mil e quinhentos novos mosquitos? Uma orientação ex, o repelente para a família toda. Você já pensou em investir dez reais e ganhar dez mil? Agora imagina você com dez reais ganhar uma Fiat Tony, uma Chevrolet Montana. Esse é o nosso vale sorte que já fez mais de dez mil famílias mudarem de vida. Essa semana tem... Dez mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. Dez motos Honda CG C260 no giro da sorte. E um Fiat Toro mais um Chevrolet Montana no quarto prêmio. Compre já o seu vale sorte, concorra muitos prêmios e contribua com a Santa Casa. Vale sorte, dez anos, é nota dez. Você sabia? Aqui a nova placa Mercosul é obrigatória em todo o território nacional. Mas antes de mandar fazer, você precisa alterar os dados juntos ao despachante ou DETRAN. Apoio Metal Placas. Placas automotivas. Hora de mais 45 minutinhos. Ó, gente, eu quero dizer que a Jade Costa já tá aqui toda bonita, veio de poazão, branco e azul. Eu amei essa roupa. Você gostou, Cris? Obrigada. Mas, ó, eu quero dizer que a Jade vai estar sentadinha, antes da gente mostrar a Claudineia, mas vai participar também pra ajudar no rachacuca, tá? Então, eu vou rodar o VTzinho do Oba-Oba. Já vou pedindo pra quem quiser ligar de casa. Mostra o brinco que a gente vai sortear, dar de presente daqui a pouco. Uma semi-joia, tá? E a Jade é que vai dar a dica hoje. Você não ajudar a pessoa, você vai ajudar certinho. Vou ajudar. Você é estudiosa, né, Jade? Tento. Olha que brinco lindo, semi-joia. 14h45, vamos lá, o recadinho do Oba-Oba. O Oba-Oba é referência em Maringá e região. Há quase 30 anos no mercado e com mais de 20 mil itens em mercadorias. Consegue oferecer aos clientes produtos de qualidade a preços acessíveis, proporcionando um ótimo atendimento. O Oba-Oba é a mais completa loja em presentes, utilidades domésticas, alumínios, plásticos, brinquedos e uma grande variedade de material escolar. Oba-Oba, duas lojas em Maringá, uma em Sarandi e uma em Mandaguaçu. Lojão Oba-Oba, a máquina de vender barato. Lojão Oba-Oba. Gente, já de costa aqui do meu lado. Posso ficar pertinho de você? A ideia de... De Guiné-Gavelha não tem nada, porque olha que lindona que ela está hoje. Eu falei que ela está linda com essa roupa, viu? Eu gostei também dessa roupa da Merlos. Eu amei também, gostei muito. Antes da gente fazer a transformação, vamos ajudar porque tem gente na linha. Vamos lá. Oi, Cris. Oi, quem fala? É a Andrea. Andrea de onde? Do Parque das Bandeiras. Parque das Bandeiras. Preparadinha? Está querendo um brinco, uma semi-joia. Amo o brinco, Cris, amo. Então vamos lá. Sou sua fã, assisto o seu programa todos os dias. Mulher de bom gosto, inteligente. Você eu estou falando, tá? Por me assistir e me escolher. Ah, é verdade. É, é sim. Chego correndo do trabalho e já ligo a TV. Verdade. Olha que delícia. A Jade vai te ajudar se você não souber ou tiver dúvida, tá bom? Ok. Perguntinha no ar, racha cuca. Vamos lá. Andréia, pra você, qual a origem das histórias de Sexta-feira 13 que é hoje? Letra A, mitologia nórdica, vem do Halloween, letra B, ou dos filmes de terror, letra C? Ai, que difícil. Difícil também, eu achei. Preciso ajuda, amiga. Ixi, mas... Ai, então... Jade, Jade, você entende? Sexta-feira 13? É, um pouquinho. Um pouquinho? Sim, sim. Então, dá uma dica pra ela, cês sabem. É. Olha, eu vou dar uma dica, não é da nossa época bem antigo, do bem do passado, vai lá atrás. Pensa. Mais um pouquinho, não é... Não é de agora, não é nada de agora. Não, não é de agora. Ah, então eu já... É de muito tempo atrás. Eu já arriscaria uma resposta. Eu já arriscaria. Ah, mas como que são mesmo A, B e a C? Ó, mitologia nórdica, bem antigo isso, né? Halloween também, mais ou menos. E filmes de terror, sei lá, não é muito antigo, não. Eu arriscaria. E aí? Cari com a A. Letra A? É. Acertou! Não vê, não vê, não vê, não vê. A Jade conta antes. Lindas, lindas, obrigada. A Jade só dá furo. Olha que brinco lindo pra você. Oba! Amei! Obrigada pelo carinho, André. Agradeço aqui a Jade, que é ela que deu essa dica pra você. Obrigada, lindona. Da Geneve. Da Geneve. Da Geneve, beijos pra ir lá. Com esse vestido aí, maravilhoso. Ah, então tá. Geneve, né? A Geneve by Jaquelaine Semijóias, que ofereceu um presente lindo no programa. Vamos, tem uma explicaçãozinha, inclusive, né, pra essa história da mitologia nórdica aí e ter influenciado essa tal de sexta-feira azarada. Vamos ver? A superstição sobre a sexta-feira 13 tem origem na mitologia nórdica, conhecida também como germânica, um povo da era viking. Uma das lendas é sobre a deusa do amor e da beleza. Ela passou a ser considerada uma bruxa quando muitas tribos nórdicas se converteram ao cristianismo. Pra se vingar, toda sexta-feira ela se reunia com outras 11 bruxas e um demônio, ou seja, totalizando 13. Isso pra jogar pragas em toda a humanidade. E desde então a má fama dessa data se espalhou por todo mundo. A gente lembra que essa é apenas uma das histórias que rondam a tão temida sexta-feira 13. Ai, nem precisa se juntar com o diabo. Tem gente que é tão ruim, né, gente? Hã? Ai, sei lá. Mas não quero ouvir mais falar disso, não. Jade, meu amor, é hora da gente falar de transformação, né? Vamos falar de transformação. A Claudineia é uma pessoa que ela não se aceitava. E de onde que ela veio? Conjunto Madri? Conjunto Madri. Ela tinha, tipo, um problema com a autoestima dela. Ela tinha uma baixa autoestima muito grande, Cris. Mas era muito grande mesmo. Eu quero ver a Claudineia no antes pra mostrar pra quem tá em casa, né, como é possível mudar, brilhar os olhos. E é o que acontece aqui. Ah, mas ela é uma mulher bonita, Claudineia. Ela tem baixa autoestima. Baixa autoestima e linda. É uma mulher muito bonita. Olha que bocão que ela tem. Menina que bocão parece que fez preenchimento e não fez. Então. Linda. Ela tem os traços, né, forte. É uma mulher muito bonita. Eu valorizei a beleza dela. Vamos ver o que você vai achar. Simbora, porque eu tô doida. Toca a música. Que se apresente uma nova. E linda mulher. Uau! Que linda! Olha o olho, gente. Vocês percebem o brilho no olho? Ah! Quando a mulher tá se achando o brilho olho. Olha isso! Olha a foto. Que tristeza no olhar a foto de trás. E de repente a gente vê uma mulher escondida. Olha que tava. Escondida. Meu Deus! Que linda, Claudineia do céu! Que bom que você gostou. Cris, eu vou falar rapidinho. Essa menina... Antes. Era pra ter vindo da outra vez. Mas a emoção foi tanta de estar no teu programa que ela ficou internada. Não acredito. Ficou internada. Ficou 24 horas internada por emoção. De estar aqui. Ficou muito ansiosa. E depois aí eu trouxe aquele outro almoço. E hoje eu falei, não, hoje é o seu dia. Ah, então ela já tinha começado a fazer. Já, já começou a fazer. Mas não terminou. Pode virar, Claudineia, pra câmera. Não deixou. Gente, mas ela ficou linda. Como é que é ser internada por emoção? Me conta essa história, Claudineia. Linda! Pois é, eu cheguei no salão da Jade com a intenção de cortar o meu cabelo. Eu não queria o meu cabelo. A Jade falou, Claudineia, eu vou ajeitar o seu cabelo. Você vai aceitar esse cabelo seu do jeito que você... A sua autoestima vai voltar e você vai se aceitar daqui pra frente. E hoje eu ando com o meu cabelo solto, assim, até as vizinhas falam, Claudineia, eu não tô acreditando que você tá com o cabelo solto. Você fica com o seu cabelo 24 horas amarrado, como se fosse uma empregada doméstica dentro de casa. E hoje não. Hoje é totalmente diferente. Ai, gente. Mas também, olha lá atrás. Na foto. Enche a tela da foto de novo, por favor. Isso. Não tinha brilho nesse olhar. Olha agora. Tem brilho, tem lágrima no olhar. Agora sim, tem. Tem. Mas tem uma mulher feliz no coração. Meu Deus. Olha. Demais, eu não tenho noção. Você não passou nada ainda? Vai ser internada hoje, não. Não, não, não. O médico falou que não. Passou. O coração aguenta. Aguenta, aguenta. É assim, ó, gente. Talvez pra mim, pra você que tá assistindo, eu me emocionei também de verdade. Esse quadro aqui pode não parecer muita coisa, mas a gente tem visto tantas histórias e de pessoas que não são atrizes pra ficar fingindo, chorando ou feliz da vida porque ganhou. São pessoas reais, a gente não combina nada com eles e a gente consegue fazer uma mudança não só no visual, mas interiormente de acreditar nela de novo, né Jade? Isso, e nós conseguimos hoje devolver a autoestima pra Claudinei e hoje ela se sente uma mulher bonita, sai com o cabelo do jeito que é o cabelo dela, não alisei. Ela se aceitou e tá se amando com o novo visual. Tá muito bonita mesmo, viu? Que bom, Cris, que você gostou. Isso é muito importante, né? Você aprovar o nosso trabalho. E quero agradecer também a parceria da loja Merlos que vestiu ela e também me vestiu. Quero agradecer. Você gostou do meu vestido lindo, né? Faz os agradecimentos, depois você fica aqui pro pessoal mostrar seu vestido. Tá bom, amiga. E quero agradecer também a Inblui que me ajudou também pra que ela ficasse mais linda com os produtos, tudo. O tratamento tudo foi da linha da Inblui e quero agradecer de coração também, pessoal. Jade, fica aí do ladinho aí no tapete que eu quero que mostrem. Olha como ela tá bonitona, gente. Ela se preocupa com cada detalhe. Gente, olha o vestido, vocês gostaram. Ela vai atrás de roupa pra quem vem aqui, ela vai atrás de roupa pra ela vir no programa. Então, esse cuidado da Jade e faz um trabalho bonito, arranca lágrimas de quem vem aqui de felicidade, de aprovação. Obrigada, tá? Mais uma vez, muito obrigada. Eu agradeço. O telefone da Jade tá no vídeo, tá? Telefone, o fixo e o WhatsApp também. Jade, linda, obrigada. Dá tempo de rodar a sinfonia, a décima sinfonia que não foi terminada por Beethoven e agora a inteligência artificial vai completar, gente? Dá tempo? Dá. Vamos rodar, então, por favor, porque realmente é um monstro da música, né? Um autodidata e a gente tá falando de Beethoven, só podia ser. Ludwig van Beethoven morreu em 1827 e, além das nove sinfonias conhecidas, o compositor alemão deixou uma décima inacabada. Agora, um programa de computador com inteligência artificial vai completar a obra a partir dos trechos disponíveis. O projeto foi criado por uma equipe internacional de compositores e técnicos em música e informática. Esta não é a primeira vez que um sistema de inteligência artificial é usado na música clássica. Há três anos, um computador foi alimentado com mais de 350 peças de Bach e aprendeu a criar sozinho melodias similares às do compositor. A versão completa da décima sinfonia de Beethoven será apresentada por uma orquestra alemã em 2020, quando a data de nascimento do músico completa 250 anos. Que lindo, né? Que lindo, maravilhoso isso, poder terminar. Uma obra de quem já foi lá no ano de 1800, né? Seguinte, olha, vai ter semana que vem tratamentos do Dr. Celore. Aqueles que eu anuncio aqui sempre pra vocês, de preenchimento, fazer boca, bigode chinês, aplicar butox. Tudo isso só cobrando um materialzinho. Então, sai bem pequeno o valor. Se você está afim de dar uma modificada, melhorar, tirar as ruguinhas, liga lá na clínica do Dr. Antônio Celore, tá? Pode entrar também no Instagram, dar uma olhadinha nos trabalhos dele. Dr. Antônio Celore, semana que vem, todinha, vai estar fazendo aplicações pra você ficar mais bonita. Mas tem que ligar lá, tá bom? Deixa mais um cadiquinho, o telefone, por favor, enquanto eu só vou divulgar o nome. É pro pessoal de casa anotar, né? Quem ganhou a cesta da Regiamar, que entrou lá na página do programa, foi a Erika Andréa Lira. Ela é do Salão Unissex Marlene. Pronto, uma cesta de produtos pra você, né? Fazer o cabelo aí das suas clientes, sem ter que comprar mercadorias. Isso é legal. E vai ligando lá no Celore, agenda o seu horarinho pra semana que vem, porque vale a pena. Só paga o precinho do material. A mão de obra, não. O Dr. Antônio Celore é que vai estar aplicando em você, tá? Pra ficar mais bonita e feliz da vida. Beijo no coração, sem tempo aqui. Amanhã é sábado, não volto não. Só a segunda, tá? Tchau. Se cuida, hein? Higiene, lava a mão, mantenha a distância, nada de beijinho e nem aperto de mão. Tchau! Bailando! 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 Esse fio eu fudei pra me dar enlouquecendo, me lança durando. Girl, I like the weed move. Programa Cristina Calisto. Oferecimento Total Clínicas Otontológicas. Conquiste o sorriso dos seus sonhos. Clínica Galvanim. Um centro completo para cuidar da sua saúde. E Bioestratos, a força da natureza.